Inna allaha ta'a Bloca tiro noite e dia Bloca tiro noite e dia De glocada preta A pistola tira e o do porte come buceta Tá tranquilo, tá calmo, olha mulher o que eu falo pra tu Inna allaha ta'a Vai, tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Amiga, você conhece o que é o FF Que o bado fez pra tu Vai, tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Vai, vai, vai Vai, tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Vai, tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Bloca tiro noite e dia De glocada preta A pistola tira e o do porte come buceta Bloca tiro noite e dia De glocada preta A pistola tira e o do porte come buceta Inna allaha ta'a Alaha ta'a Ba-ha-ba-ha-ba Inna allaha ta'a Inna allaha ta'a Bloca tiro noite e dia Bloca tiro noite e dia Bloca tiro noite e dia De glocada preta A pistola tira e o do porte come buceta Tá tranquilo ou tá calmo Olha mulher o que eu falo pra tu Inna allaha ta'a Vai, tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Vai, tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Tá rara, tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Vai, tá rara glock de ouro Que o bado fez pra tu Troca tiro noite e dia De glocada preta A pistola tira e o do porte come buceta Troca, troca tiro noite e dia De glocada preta A pistola tira e o do porte come buceta Amiga, você conhece o BLFS? Ele é gostoso E vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né?